Mãe, amor sincero sem exagero, maior que teu amor, só o amor de Deus. És uma árvore fecunda que germina um novo ser. Teus filhos, mais que frutos, são parte de você. És capaz de doar a própria vida para salvá-los. E muitos não te valorizam. Quando crescem, de te esquecem. São poucos os que reconhecem. Mas Deus nunca lhe esquecerá e abençoará tudo o que fizerdes aos seus. Peça ao Pai Criador que abençoe você. Um filho precisa ver o risco que é ser mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria. O filho que vai nascer. Obrigado é muito pouco. Presente não é tudo, mas o reconhecimento sim. Sim, é para valer. Meus sinceros agradecimentos por este momento. Maio, mês referente às mães. Embora é bom lembrar. Dia das mães, que alegria é todo dia. Uma mensagem do projeto A Marca da Promessa para todas as mães. Inclusive a minha mãe. E a mãe dos meus filhos. Que Deus abençoe vocês graciosamente. A Mãe dos meus filhos. A CIDADE NO BRASIL